Fala galera, Toad Gamesberg na área, tudo bem com vocês rapaziada? Tá começando mais um Toad News Só passando pra avisar que esse vídeo aqui é um oferecimento do aplicativo OneFootball O melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro de notícias, placares e tudo mais sobre o mundo do futebol Ele está disponível pra Android, iOS e também Windows Phone Download no primeiro link da descrição Já chega estourando, esmurrando, detonando seu botão do like Se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos E compartilhe o vídeo nas redes sociais pra ajudar o canal a chegar nos 300k até o final do ano, hein? Com força, foco e fé, a gente chega Então bora ver esse Toad News porque vocês sabem como é que ele tá, né? Tá ó, bom demais Em primeiro eu vou mostrar os gols da última partida da International Champions Cup Que aconteceu no sábado entre Inter e Atlético de Madrid E também vou mostrar os gols da Supercopa da Espanha em que o Sevilla perdeu para o Barcelona Nesse final de semana tivemos o último jogo da International Champions Cup Atlético de Madrid contra a Internacional E a Inter venceu por 1x0 com um golaço do argentino Lautaro Martínez O cara deu uma voadora e fez um golaço e a Inter venceu por 1x0 Nesse final de semana tivemos a Supercopa da Espanha O Sevilla perdeu para o Barcelona A equipe de Sevilla fez o primeiro gol com o Sarabia Um chute cruzado no canto, sem chances para Ter Stegen Messi bateu falta, o goleiro pegou, bateu na trave E Piquet estava livre para pegar o rebote E sem impedimento, né rapaziada? E quem fez o segundo gol e o gol da virada foi Ousmane Dembélé Um golaço, um foguete de fora da área no ângulo Barcelona campeão da Supercopa da Espanha E nesse final de semana também teve a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Bora ver os gols? A primeira partida dessa rodada do Campeonato Brasileiro Foi entre Bahia e América Mineiro Com apenas um gol do atacante camisa 9 da equipe baiana Gilberto Pegou rebote e mandou para o fundo das redes O Paraná enfrentou o Botafogo e ficou 1x1 Lindoso fez o único gol da equipe carioca de pênalti E o Paraná empatou com um gol de fora da área de Alex Santana O Flamengo venceu o Cruzeiro por 1x0 com um gol de Henrique Dourado A bola bateu na trave e entrou chorando no outro cantinho A Chapecoense recebeu o Corinthians e começou perdendo Marquinhos Gabriel fez o primeiro gol da equipe Alvinegra Diego Torres empatou com um golaço de falta no ângulo E quem fez o segundo gol da Chape foi Dofo E assim a Chape venceu de virada a equipe do Corinthians O Sport recebeu o São Paulo, primeiro gol da equipe do Tricolor Paulista Marcado por Diego Souza E aí o São Paulo fez o segundo gol com um Nenê Da entrada da área, um belo chute rasteiro Marloni diminuiu para a equipe de Recife E quem fez o terceiro gol da equipe do Tricolor Paulista Foi o atacante Trelles Pegou o rebote do próprio chute e mandou para o fundo das redes O Grêmio recebeu vitória e venceu por 4x0 Primeiro gol marcado por Douglas Camisa 10 da equipe de Porto Alegre O segundo, quem mandou para o fundo das redes Foi Jailson Terceiro foi de Pepe E o quarto gol foi de Everton O Palmeiras recebeu o Vasco e venceu por 1x0 O único gol marcado pelo atacante Daverson Pegou o rebote da cabeçada de William E mandou para o fundo das redes O Atlético Mineiro recebeu o Santos Primeiro gol marcado pelo meio-campista Elias Gabigol empatou para a equipe do Santos Mas era dia de Ricardo Oliveira Fez o primeiro dele de cabeça E o segundo dele tirando do goleiro Atlético Mineiro 3, Santos 1 E a classificação do Brasileirão está assim São Paulo está liderando com 38 pontos Flamengo tem 37 na segunda colocação Grêmio 33 e Internacional é o quarto colocado Com 32 pontos Na zona de rebaixamento O primeiro é o time do Santos com 18 pontos Depois tem Ceará, Atlético Paranaense e também o Paraná E com esse título pela Supercopa da Espanha O Messi se tornou o maior campeão da história do Barcelona O argentino Lionel Messi teve um gostinho a mais Na vitória em cima do Sevilla por 2x1 Pela Supercopa da Espanha neste final de semana Agora o jogador se tornou o maior campeão da história do clube catalão Com 33 títulos Ele e Andrés Iniesta estavam empatados com 32 títulos Mas como agora o ex-camisa 8 está jogando no Japão Messi ultrapassou ele e se tornou o maior campeão da história do clube E mais um técnico do Brasileirão Foi embora O técnico Claudinei Oliveira após a derrota para o São Paulo neste final de semana Pediu a demissão do clube do esporte Ao todo o Claudinei comandou a equipe do esporte em 16 partidas Sendo 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas E Rabiot pode ficar um ano sem pisar no gramado Oficialmente A relação do Paris Saint-Germain e Rabiot não está nada boa Segundo o jornal francês L'Equipe O Meia se recusou a renovar o seu contrato com a equipe do Paris Saint-Germain Pois queria ser liberado para assinar com a equipe do Barcelona E o time francês está disposto a colocar como punição Deixar o meio campista sem jogar nesse último ano de contrato O contrato dele com a equipe da capital francesa se encerra em junho de 2019 E em janeiro ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer equipe Mas mesmo assim terá de ficar até o final de junho na equipe do Paris Saint-Germain A proposta do Paris Saint-Germain era de um belo aumento salarial e dois anos de contrato E dois jogadores anunciaram a aposentadoria da seleção da Espanha Nesse final de semana o primeiro a se aposentar foi o zagueiro Gerard Piquet O jogador disse que não atua mais pela seleção da Espanha E hoje mais um se juntou a Piquet e também Andrés Iniesta nessa aposentadoria da La Roja E foi o meio campista do Manchester City, Davi Silva O jogador após ver a decisão de Piquet também anunciou hoje segunda-feira Que não veste mais a camisa da seleção espanhola E o Real Madrid divulgou hoje a lista dos jogadores para disputar a Supercopa da Europa A equipe do Real Madrid enfrenta na quarta-feira dia 15 de agosto O Atlético de Madrid pela Supercopa da Europa Onde o campeão da Liga dos Campeões enfrenta o campeão da Liga Europa E por curiosidade é um duelo de times de Madrid E nesta tarde a equipe merengue divulgou os relacionados para a partida E nessa lista tem dois jogadores que podem fazer as suas estreias em jogos oficiais pela equipe do Real Madrid Primeiro é o atacante Vinícius Júnior que já atuou na International Champions Cup Aquele campeonato de amistosos e Courtois também pode fazer a sua estreia na Supercopa da Espanha E aí rapaziada, você acha que o Real Madrid vai colocar o Courtois como titular Ou então você acha que tem que deixar o Keylor Navas Já que o goleiro aí foi o campeão da Liga dos Campeões defendendo a meta merengue E também deixa nos comentários se você acha que o Vinícius Júnior tem que começar como titular E neste final de semana Paolo Guerreiro foi apresentado no Internacional O atacante peruano foi apresentado neste final de semana pela equipe de Porto Alegre E seu contrato novo vai até 2021 Vale lembrar que Paolo Guerreiro teve seu contrato encerrado com o Flamengo na sexta-feira dia 10 de agosto O jogador não conseguiu chegar em um consenso com a diretoria rubro-negra E não renovou seu contrato E agora é o novo atacante da equipe de Porto Alegre E o Sevilla anunciou quem é o seu novo atacante A equipe espanhola anunciou neste final de semana a chegada do atacante português André Silva O jogador de apenas 22 anos veio do Milan por empréstimo E com opção de compra avaliada em 38 milhões de euros no final da temporada No time roçoneiro o português atuou apenas por uma temporada Disputando 40 jogos e marcando 10 gols E se o Sevilla tem jogador novo, o Valencia tem dois novos A equipe do Valencia apresentou dois novos reforços O primeiro foi o belga Mitch Batshuayi que veio do Chelsea por empréstimo de uma temporada Vale lembrar que o jogador passou a última temporada emprestado no Borussia Dortmund E o segundo foi Gamero da equipe do Atlético de Madrid O jogador assinou um contrato por 3 anos e custou 16 milhões de euros E agora tem uma cláusula recisória avaliada em 80 milhões de euros Rapaziada, vou dar só uma opinião aqui sobre o Batshuayi, beleza? O Chelsea atualmente está com dois atacantes, o Morata e o Giroud E eu acho que o Batshuayi está numa melhor fase do que os dois E eu acho que deveria ter sido a melhor aproveitado pela equipe inglesa Mas eles quiseram emprestar novamente o jogador belga Fazer o que, né? Deixa nos comentários a sua opinião se você acha que Batshuayi tem vaga no Chelsea Ou então se deveria ter sido emprestado mesmo E a Inter de Milão, como eu já tinha falado na semana passada Hoje anunciou Keita Baldé A equipe de Milão anunciou mais um reforço Hoje o novo reforço do elenco foi o atacante Keita Baldé Que pertence ao Mônaco O jogador de 23 anos veio por empréstimo até o final da temporada Mas caso a equipe da Internacional queira ficar em definitivo com o atacante No final da temporada poderá contratá-lo por 34 milhões de euros E se a Inter tem jogador novo, o Milan também tem O Milan anunciou hoje o volante Bakayoko Que pertence ao Chelsea O jogador veio por empréstimo de uma temporada E para isso o Milan pagou 5 milhões de euros E no final tem uma cláusula de compra avaliada em 35 milhões de euros O jogador passou por exames médicos hoje Assinou o contrato E deve ser apresentado nas próximas horas Oficialmente como novo reforço do time do Milan E bora falar um pouquinho mais do Milan Que está muito perto de acertar a chegada de Milinkovic Savic A equipe rossoneira apresentou hoje uma proposta por Milinkovic Savic da Lazio De acordo com o jornal TudoSport O time italiano apresentou uma proposta de 40 milhões de euros Pelo empréstimo do Sérvio E no final da temporada tem uma cláusula de compra obrigatória de 70 milhões de euros Mas a Lazio está querendo elevar um pouquinho esse valor aí Da cláusula obrigatória de compra Eles querem 80 milhões de euros ao invés dos 70 milhões Os dois times italianos devem acertar a negociação de Savic nos próximos dias E o jogador deve ser apresentado como novo reforço do Milan Digo desde já que Milinkovic Savic é um baita de um reforço para o meio campo do Milan Que está se reestruturando, se refazendo para voltar àqueles tempos de glória Que a gente conhece que o Milan já teve muito E o Napoli pode contratar o atacante André Abelotti? De acordo com o Sport Media Set Hoje a equipe do Napoli mandou uma proposta para contratar o atacante da Torino André Abelotti A proposta é a seguinte São 30 milhões de euros e mais o passe de Roberto Inglês Para ter André Abelotti em definitivo A equipe da Torino ainda não deu nenhuma resposta oficial sobre essa proposta Imar não realmente deve ir embora do Barcelona Está muito próximo de ser anunciado por um time da Bundesliga O brasileiro deve ser anunciado como novo reforço do Schalke 04 Que foi vice-campeão do campeonato alemão na última temporada De acordo com o jornal espanhol Sport O Barcelona já deu aval para a saída do brasileiro E o Schalke deve pagar 15 milhões de euros para contratá-lo em definitivo O zagueiro não iria ser utilizado pelo Barcelona Tanto que não foi nem relacionado para a Supercopa da Espanha E agora o seu novo destino deve ser mesmo a Bundesliga Marlon é um bom jogador É um zagueiro aí que com certeza vai ter futuro na seleção brasileira E eu acho que uma mudança para o Schalke 04 É uma boa Vai disputar a Liga dos Campeões E o cara tem muita chance de demonstrar o bom futebol dele Ainda mais que vai jogar ao lado do Naldo Que foi eleito o melhor jogador da Bundesliga na última temporada Bom rapaziada, esse daqui foi mais um Todd News Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Tamo junto molecada Valeu sempre pelo apoio Falou! E aí E aí E aí E aí E aí